Ser médico, você falou, é muito louco, né? Porque você pode ter a parte emocional, a parte psíquica, a parte biológica, você une coisas, então eu vou aproveitar esse gancho do que você falou e eu acho que assim, ser médico realmente é um privilégio de você poder estar com o corpo humano de um ponto de vista onde você olha com um olhar de curiosidade, de abertura, de pesquisa e muitas vezes o médico, principalmente quando a gente fala médico hospitalar, quando você trabalha no hospital, quando você trabalha na emergência, ali, cara, é como se fosse uma faculdade de vida, sabe? Você vê coisas, não só puramente daquela doença que você tá tratando, mas você aprende coisas muito além, você aprende a natureza do ser humano, você vê pessoas de diversos tipos diferentes, não só de classes sociais, mas de história de vida mesmo. Eu me lembro que eu recebia pessoas, por exemplo, um pai de família infartando, que é uma coisa que a gente vê que isso é uma das coisas mais corriqueiras da modernidade, porque acho que é uma das principais doenças que trazem a mortalidade, mas ao mesmo tempo eu vi os mulas, os mulas que levavam cocaína pra compenhague, que levavam cocaína pra lugares na Europa, que engoliam cápsulas de cocaína e estavam lá no pronto-socorro e podiam me contar uma história, tipo assim, cara, como é que o cara parou ali, né? Como é que o cara resolveu comer uma cápsula de cocaína? Quem está ligado com esse cara que mandou ele comer cocaína? Pra onde ele tá indo com uma cocaína 100% pura, que ele depois vai diluir, vai vender pra alguém? Então assim, cara, é muito além do que a medicina. Então, o que é ser médico? Ser médico é você ter o privilégio das pessoas te darem a confiança de entrar na intimidade, de entrar na vida, de poder abrir, né, uma caixa de Pandora e falar assim, cara, me pesquise, eu estou aqui disponível pra você me entender melhor. Então, o médico, ele tem esse benefício, essa honra, sabe, de poder estudar o outro corpo e a pessoa confiar. E ao mesmo tempo essa responsabilidade também, né? Essa responsabilidade, né? Ao mesmo tempo você tem um compromisso ali pra você, primeiramente, não estragar mais, né, o do no harm, né? Na verdade, o do no harm, que todo mundo relaciona essa frase a Hipócrates, ele não diz assim, pô, primeira coisa, não faça nada. Não, ele fala assim, cara, você não pode causar dano, você não pode causar prejuízo, mas você é obrigado a fazer alguma coisa, né? Você é obrigado a se mexer e usar o seu conhecimento pra ajudar aquela pessoa. Mas tu vê os médicos de hoje em dia fazendo isso com essa mesma visão que tu tem? Cara... Porque às vezes, assim, ah, sei lá, né, todo mundo fala mal de médico, né? Não que todo mundo não fale mal de todas as profissões e pessoas, assim, mas a gente traz muitas pessoas aqui, por exemplo, que falam sobre prática baseada em evidência e o quanto que a prática baseada em evidência tá distante do atendimento tradicional, por exemplo, hoje em dia, né? Na verdade, a prática baseada em evidência é muito complexa você colocá-la na prática clínica. Eu já vou te explicar o porquê. Mas eu também tenho minhas resistências ao médico e eu também vou aprofundar nesse assunto, no sentido de, como o médico tem essa honra, eu vou entrar na sua intimidade e pesquisá-la. Muitas vezes, isso acontece numa fase onde você não tem maturidade para ter isso, né? Você tá ali na sua faculdade de medicina, com seus vinte e poucos anos, né? E aí você, cara, de repente você é o cara que vai ajudar a salvar uma vida. Você é o cara que vai atender aquela pessoa que só tem você naquele pronto-socorro. Isso te dá um senso de responsabilidade quase de semideusca. Eu me lembro que muitas vezes eu pegava um paciente politrauma, acidente de moto, o cara todo rasgado, todo furado, sangrando, morrendo. E no dia seguinte você vai lá e você mesmo salvou o cara. Você, pô, entubou, cuidou da ferida ou pegou um cara baleado, fez uma sutura de intestino. Tipo, literalmente tu salvou o cara. Cara, você se sente um semideus. Te dá uma sensação, você vai pra casa, você deita, fica olhando pro teto assim, você... Cara, você se sente um semideus naquela hora, sabe? Isso te dá uma gestão de dopamina, assim, cara. Você se sente, cara, um deus. E se você não lida com o ego disso e saber que você é um veículo ali de conhecimento, que aquilo, né, você fez um compromisso. A pessoa te deu a liberdade de entrar na intimidade e você assumiu um compromisso da sua responsabilidade de usar o melhor do seu conhecimento pra ajudar essa pessoa. Então, quando... Um conhecimento que, diga-se de passagem, também não é teu. Não é teu, não é teu. Você tá usando uma coisa... Você tá usando coisas desde que inventaram a roda, o fogo, você tá usando tudo. Exatamente, exatamente. E que é todo conhecimento, basicamente, é assim, né? Inclusive, quando você quer honrar um conhecimento, você fala, cara, esse conhecimento não é meu, são milhares de anos que foram colocando e compilando essas informações pra que eu chegasse aqui e falasse, né, colocasse essas informações de uma maneira clara. Isso acontece na medicina, só que as pessoas, cara, fazem o caminho inverso. Em vez dela chegar em casa e viste a sandália da humildade e falar, cara, eu só sou um veículo dessas informações e, cara, se isso tá no meu caminho, eu tenho essa possibilidade, eu vou usá-las da melhor maneira? Não. A pessoa fala, sou eu. Eu sou o cara. E o que o médico acaba fazendo? Muitos médicos fazem isso. Ele primeiro cria uma competitividade dele achar que ele é o cara. Então, a primeira coisa que ele faz é atacar o outro médico. Então, é muito comum um paciente sair de um médico pra pegar uma outra opinião no outro, o cara incinera o primeiro médico. Fala, que isso? Esse cara é um absurdo. Como é que fala um negócio desse? Tipo assim, isso é muito comum na medicina, cara. Se um paciente meu vai pra outro médico, às vezes um cara que me conhece, o cara me incinera. Então, não existe aquele cavalier de falar, cara, beleza, ele viu uma coisa que eu não vi, eu tenho um ponto que pode complementar o ponto dele, mas esse cara é muito bom. Mas esse cara tem uma boa visão. Então, o médico, ele faz como se fosse uma reserva de mercado. Cara, eu quero me sentir, você me deu sempre. Essa massagem no ego do médico, ela fica uma coisa tipo assim, cara, eu preciso sentir essa coisa mais vezes, essa euforia. Faz total sentido isso. Aí, o cara fica o tempo inteiro tentando sentir isso de novo. Como ele sente isso de novo? Ele sendo o cara? Não. Ele sente isso de novo, cortando todas as outras pessoas que poderiam ser pessoas boas pra essa pessoa. Tipo, invalidando outros médicos pra ele ser o cara. Isso é muito comum, por exemplo, você vai numa cidade pequena, tem o médico da cidade. Aí, esse cara se sente sempre alimentado com essa energia. Só que quando a pessoa vai num centro urbano, onde tem uma porção de outros médicos, ele quer sentir isso também, ele quer sentir que ele é o herói. Então, por exemplo, se você pega um paciente, isso é muito comum, vai na UTI. Pega um paciente da UTI. Por um acaso, um paciente teu, vocês que não sabem como funciona, às vezes, um hospital, imagina que um paciente de um cardiologista precisou pra UTI. Enquanto esse paciente tá na UTI, ele é o paciente do cardiologista, mas na UTI, ele vai ser conduzido pelas pessoas da UTI, pelos intensivistas. A coisa mais comum de acontecer, chega lá na UTI, os caras metem o pau em tudo que o cardiologista fez, e falam pra família, etc, pra ficar com o herói. Claro, não tô dizendo que todos fazem isso, mas é uma prática comum. Eu comecei a perceber isso na faculdade, você vai num congresso, eu lembro que eu cansei de ir em congresso de cardiologia, né, antes de eu fazer cirurgia geral, eu gostava muito de clínica, então eu não sabia se eu ia fazer a parte de neuroclínica, a parte de cardiologia, a parte de medicina dos exercícios, eu decidi fazer cirurgia no quinto ano. Então, até lá, eu ia muito ao congresso de cardiologia, e uma coisa que me fez criar repulsa era a forma com que um falava do outro. E pessoas que se conheciam, eu falava, cara, a gente tava junto ontem, os dois estavam juntos, de repente hoje o cara ensinera o outro, a prática do outro, então, ou seja, o meio médico, realmente ele tem essa questão egóica dele achar que ele é o cara, e isso é alimentado na faculdade de medicina, então assim, todas as profissões existem estereótipos, então sei lá, você vai lá no arquiteto, falar com o arquiteto, a própria formação de arquitetura leva a pessoa pra um tipo de estereótipo, advogado, idem, todas as profissões têm um estereótipo, porque esse estereótipo é construído na universidade, é construído nos congressos, é construído entre as rixas, então a medicina tem um estereótipo, o estereótipo da medicina é uma coisa um pouco mais egocêntrica, uma coisa um pouco mais individualista pra saciar, massagear que ele é. Tu ainda não se inscreveu?